E olhar lá pra trás, com os pés no chão. E esse aí é o chinêsinho que eu comentei no começo do vídeo, que ele vai compensar a curvatura da coluna. E na segunda repetição, vai tentar colocar o pé na cabeça. Eu vou repetir o primeiro exercício tirando um braço do chão. E depois eu vou trocar o braço. Não se cobrem de fazer uma posição 100% igual a que eu tô fazendo. Tudo bem se o corpo de vocês ficar assim, porque eu já tenho certa prática, então minha coluna vai mesmo. Mas tá certo desse jeito aí. Errado vai estar se você não esticar as mãos e colocar a mão pra frente do peito. Vamos tirar o braço direito e depois o esquerdo também, mesma coisa. Ó o chinesinho aí de novo, não esquece dele. E você pode dificultar esses exercícios fazendo com a perna fechada ou cruzada. Fazendo essa posição aí, primeiro a gente equilibra, depois caminha com as mãos lá pra trás. O pé na cabeça, eu já faço direto, mas eu vou mostrar pra vocês mais duas opções que vocês podem tentar fazer. Uma opção é você virar o corpo de lado, pegar o seu pé com a mesma mão, troca a mão e passa o seu pé na cabeça. Já era com a coluna, pé na cabeça. A outra opção é levar o braço ao lado até ele chegar no seu pé, pegou, puxou, chegou na posição. Empurrando o quadril pra frente, eu vou fazer a ponte de joelho e tentar esticar o braço o máximo possível. Essa onda aí também, não cobre o seu corpo de ir o tanto que o meu tá indo. É normal o seu corpo ir desse jeitinho aí nos primeiros treinos. E a mesma coisa pra esses outros exercícios. O meu corpo vai de um jeito e de vocês pode ir de outro, não tem problema. Se a postura estiver certa. Abrir os braços no meio do caminho não pode. Coluna é uma coisa bem chatinha mesmo, que ela é mais difícil de trabalhar, é mais difícil de ter evolução, é mais demorada. Mas de pouco em pouco vocês vão evoluindo, não desistam. Não deixem a cabeça encostar no chão. Não deixem o braço fora da linha do ombro. E não abram o braço também. E como eu tinha dito, aqui estão algumas pessoas que estão usando os meus vídeos pra melhorar no alongamento. E se você quiser aparecer nos próximos vídeos de alongamento, é só mandar sua foto lá pra mim no Instagram. Então foi isso por esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um destante like aqui embaixo pra mais vídeos de coluna. Deixe as sugestões aqui na caixa de comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Você continua comprando ações na Bolsa, enxergando maravilhosas liquidações nos preços das empresas? Tá animado vendo a cotação daquela aérea brasileira? Tá achando que é hora de comprar qualquer coisa? Comprar petróleo, por exemplo? Único aviso. Cuidado e responsabilidade. Enquanto um monte de financista, especialista, youtuber e casa de análise por aí estão falando que as quedas na Bolsa, em todo mundo, não passam de uma baita oportunidade de comprar qualquer coisa muito barata, não é empíricos? Estamos aqui pra te dizer o contrário. O momento é de ser muito seletivo. De ter muita responsabilidade. A gente não sabe até onde pode ir a crise. Ninguém sabe. Tem um ditado clássico no mercado que é fundo do poço temporão. É preciso proteger e preservar a capital nesses momentos, antes de querer multiplicar. Fazer o primeiro gol antes do segundo. Se você aceitar nossa ajuda, a gente quer te ajudar a proteger o seu patrimônio. O momento ainda é muito delicado. E vários bear markets, momentos de queda da Bolsa, tocam duas vezes os seus fundos. O que poderia, se isso for mesmo verdade, levar o Ibovespa pra perto dos 60 mil pontos de novo. Pouca gente tá enxergando esse risco. Pouca gente tá enxergando a real situação. De retração do PIB em 5, talvez 6% nesse ano. Nos jogando pra patamares econômicos de 10 anos atrás. E quem não se proteger, não fizer as coisas com responsabilidade, pode ver o seu patrimônio diminuir ainda mais nos próximos dias e semanas. Meses talvez. Mas se você quer se proteger.